É difícil, pelo que a gente lê, quando a gente fala, glória a Deus, para o livrar dos vidmidianitas, a gente entende que eles estavam em perseguição, agora alguém queria tomar aquilo que eles possuíam, mas a Bíblia diz, e Gideão estava malhando o trigo no lagar. Aleluia, o trigo era malhado na eira, a eira era um lugar espaçoso, arejado e amplo, no entanto, a Bíblia diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar, não era na eira que Gideão aqui estava malhando o trigo, era em lagar. O lagar era o lugar em que se pisava uvas, era um lugar escuro, sem muita acessibilidade, mas era o lugar em que se pisava uvas. No entanto, Gideão estava malhando o trigo no lagar para o proteger dos vidmidianitas. Por que será que a nação de Israel, a nação escolhida por Deus, que tinha o Senhor nosso Deus como o seu Deus, agora enfrentava uma perseguição, enfrentava alguém, um povo, uma nação que vinha e destruía tudo aquilo que eles plantavam na terra, levava os seus bons, levavam tudo aquilo que eles possuíam e por sete anos eles passaram a prisionários perseguidos pelas mãos dos vidmianitas.